Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior para se proteger com tudo que está acontecendo no Brasil. Hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui no canal, nós vamos fazer uma entrevista com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um descendente da família real no Brasil e ele está lançando o livro dele, Os Sete Poderes. Nós vamos falar sobre o que está acontecendo no Brasil, as ideias dele sobre o Brasil e o que ele pensa também sobre você ter um plano B. Certo? Deixa eu chamar ele aqui. Aí está. Olá Luiz, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Como é que vai? Tudo ótimo, muito obrigado por participar aqui de uma entrevista no canal, é uma honra entrevistar você. Muito obrigado, obrigado por estar me recebendo aqui. Perfeito. Vamos lá, eu gostaria de perguntar algumas coisas sobre a tua vida, que tu fizesse uma introdução sobre a tua vida, a tua carreira, porque eu acho que muita gente não sabe, muita gente conhece mais você por ser descendente mesmo da família real. Então eu gostaria de perguntar que você falasse sobre a sua descendência, mas que você também falasse da sua carreira acadêmica e profissional, porque você estudou em Stanford, você estudou nos Estados Unidos, você estudou na França e trabalhou no Reino Unido e também liderou o movimento Acorda Brasil, que foi um dos mais importantes para o impeachment da Dilma e também é deputado federal, pela segunda vez. Eu gostaria que você fizesse uma introdução para o pessoal te conhecer. Obrigado, Carlos. Olha, sempre eu vivi com minha mãe, uma maior parte da minha juventude. Meus pais se divorciaram, eu tinha 10 anos de idade. Nasci no Rio de Janeiro, minha mãe é de São Paulo. Em função do divórcio, eu tinha 5 anos de idade na época do divórcio, ela se mudou para São Paulo, eu vim com ela e desde então fico aqui em São Paulo. Mas sempre fiquei na ponte aérea visitando meu pai durante toda a minha adolescência e juventude. E o Rio de Janeiro nos anos 70 era maravilhoso, era um momento de milagre econômico, então era muito agradável, estava sempre visitando meu pai e também me deixava muito feliz. Meu pai era militar antes de se casar, se casou, nasci, ele partiu para o mercado financeiro e minha mãe vem do mercado financeiro. Não ela, mas o meu avô, pai da minha mãe, era do mercado financeiro. No fundo era do banco comercial, ele tinha uma casa bancária que depois foi consolidada em um dos grandes bancos que ainda atuam até hoje. Então, sempre tive isso próximo de mim, essa parte de banco, mercado, convívio muito próximo. Meu pai estava no mercado financeiro, meu avô estava no mercado financeiro, depois meu padrasto é do mercado financeiro. Eu iniciei trabalhando no mercado financeiro como analista de uma corretora de valores. E foram nos períodos aí no final dos anos 90 de hiperinflação. Então, toda essa parte de trauma barra aprendizado com mercado em estresse e visualizar isso nos efeitos que tem, não só nos demonstrativos resultados das empresas, mas também na precificação de ativos dentro do mercado, foi fundamental para tudo que eu depois vim a estudar e profissão que eu ia exercer. Então, eu sempre fui educado para ser orientado para esse lado, não só o mercado financeiro, mas grandes corporações, ser um executivo. Essa tem sido a minha educação desde a minha adolescência. Ao final, eu sempre estudei finanças e tal. Então, no final dos meus estudos, eu já tinha dois anos de trabalho, já estava fazendo planos para o que seria depois. Ao final da minha universidade, em administração de empresas com concentração em finanças, muitos já estavam me perguntando com relação ao plebiscito de 93. Eu me formei em 91. E durante 81, 89, eu entrei em 87 na faculdade. 88, 89, 90, 91, até eu me formar, vinham me perguntar sobre o plebiscito e sistema de governo, política, história, e eu não sabia absolutamente nada. Então, eu me sentia extremamente envergonhado de não poder responder à altura das questões. E, ao mesmo tempo, estar respaldando aqui. Então, eu resolvi buscar fazer um mestrado logo na sequência. Eu falei, bom, essa parte contábil, financeira, econômica, eu acho que eu domino a parte acadêmica, ok. Mas, agora, essa parte mais história, cultura, governo, política, eu não sei nada. Então, aí eu busquei fazer um mestrado, fui, entrei em Stanford, na Califórnia, fiz um mestrado em ciência política. Pensei em desistir, depois de três meses, exatamente porque, em um momento, estava lendo ali, demonstrativo de resultado de empresas, trabalhando no mercado financeiro. No outro momento, estava lendo Aristóteles, Platão, Políbio, Cícero, e tendo que fazer um parecer sobre tudo aquilo que... Então, assim, foi bem fora do que eu estava acostumado. E, ao mesmo tempo, chegou um momento de encruzilhada. Eu falei, ah, vou aproveitar que eu estou aqui em Stanford, eu vou já emendar, eu vou para a escola de administração, fazer o MBA. E, mas aí, quando eu estava caminhando lá para o prédio de Stanford, do MBA de Stanford, ver se eu conseguiria fazer uma transferência, alguma coisa ali, estava conversando até com um amigo venezuelano da época, né? E ele já estava... Isso em 92, 93. E ele já estava falando como a situação na Venezuela era, e politicamente, o que ele queria fazer, etc. E, naquela conversa, alguma coisa engatilhou. Tudo aquilo que eu estava lendo, em ciência política, e mercado, finanças, economia, começou a vincular tudo. Eu tive uma epífane ali, ainda me lembro do local, né? E eu falei, não, eu vou continuar em ciência política. Falei que eu vi que eu precisava aprender aquilo, precisava amadurecer e organizar o caos. No fundo, é isso. A ciência política, ela te dá uma consciência de como você organizar e priorizar temas muito subjetivos. E acho que isso que eu mantive desde então, desde 92, 93. Depois eu não exerci. Fiz um mestrado em ciência política e voltei para o mercado. Fui trabalhar em uma empresa, Sangoban, que é uma empresa francesa, multinacional, mundial, nas mais antigas do mundo. Depois voltei para o mercado financeiro, depois a Sangoban, fiz um MBA na França. Então, eu sempre segui essa carreira executiva. Isso foi até, eu diria que 2013, 2014. Anos antes, eu já tinha lançado a minha própria empresa, distribuição de motopeças. Fiz incubadora também em tecnologia. Então, fiz alguns investimentos na parte empreendedora. Então, fui treinado como executivo. Mas quando chegou em 2013, 2014, eu comecei a ver que a situação no Brasil estava desandando por causa da política. Para mim estava nítido isso. Eu sempre, como analista financeiro, a gente está sempre olhando a parte financeira. Finanças, finanças, finanças. E nunca entende a parte política. Nunca tem essa vontade de entrar. E nem sabedoria para entrar na análise política. E é exatamente aí onde o mercado está completamente enganado. Porque o que aconteceu em 2013, 2014, foi exatamente isso. Foi uma evidência de que o governo estava interferindo de tal maneira. A minha empresa era pequena. E eu estava vendo inadimplência recorde em todos os estados, em diferentes regiões. Estava com inadimplência. Eu fazia 30, 60, 90. Ou seja, dia dela prazo. Dava crédito para os meus clientes. Desde um borracheiro até uma grande concessionária comprova de mim. No Brasil todo, distribuidores. E todos eles inadimplentes. Falei, como é que pode? Como é que pode? E ao mesmo tempo que estava inadimplência recorde, a Dilma via na televisão, assim como os grandes empresários apareciam em jornais e estavam dizendo que a economia estava indo bem. Dizendo que ia ter crescimento econômico, 2%. Estava tudo ok, estável. Falei assim, não é possível. Eu ligava até para os fornecedores de embalagem, fornecedores de insumos dos produtos que eu vendia. E eu falei, caramba, estão todos passando mal. Não é só eu como revendedor de moto. Tem vários, aqueles, abaixo do canal, na parte de insumos de produção que estavam sofrendo. Embalagens e tudo mais. Então, eu falei, tem algo de errado aqui. Aí comecei a estudar o Brasil e tudo isso que eu estudei praticamente 30 anos antes, em 92, começou a via tona. Toda aquela bagagem acadêmica que eu sempre mantive. O livro de ciência política geralmente é chato para burro. Você tem que provar teoremas aí, uma série de coisas. Então, tudo que você fala, você tem que provar com fatos históricos e outros estudos e tal. Então, geralmente é carrancudo. Mas veio à tona e veio a calhar em 2013, 2014. E aí eu comecei a passar, a orientar os movimentos, explicar o que estava acontecendo, qual seria a melhor solução, entendendo se era um problema estrutural ou se era um problema pessoal. É um problema dos representantes, se o cara é, de fato, malvado, incompetente ou corrupto. Ou se a estrutura é o que está gerando esse tipo de personalidade, está fomentando esse tipo de personalidade. E se sair esse, vai ter outros que vão assumir logo na sequência. Então, eu fiz várias análises e escrevi o primeiro livro, porque o Brasil é um país atrasado. E aí comecei a entrar na política. Foi por motivações ruins. Sim. Não boas. Sim, eu nessa época que você está falando, eu peguei e saí fora do Brasil. Eu ainda coloquei para mim, se a Dilma se reeleger, foi antes do Pitman, não então. Se a Dilma se reeleger, eu vou pegar e fui para os Estados Unidos. Fui para a Flórida e lá eu fiquei oito anos. E agora já estou há dois no Panamá, mas aí eu percebi que não é só trocar de um país para o outro, porque todos os países têm problemas, e sim colocar vários países para você poder se movimentar na sua vida. E a gente sabe que o Brasil é um grande problema, tem muita coisa para melhorar. E esse livro que você escreveu, eu aposto que eu quero ler agora, eu aposto que tem muita coisa que deve estar demonstrando os problemas que tem no Brasil. Mas deixa eu te perguntar as opiniões que você tem do que está se passando hoje em dia. Eu anotei aqui. Vamos começar sobre a parte mais macro, o governo Lula e o PT. O que você tem a dizer aí? Nasceu falido. Nasceu falido. Nada que eles representam tem a ver com o momento... Vamos assumir que eles não são corruptos, que é uma premissa gigantesca e errada. Na minha opinião, é um governo corrupto, deixar isso bem claro. No entanto, vamos assumir que eles não sejam corruptos. Qual é a narrativa que cria a razão de ser desse governo? A narrativa que criam essas premissas já estão vencidas. Nada do que eles propõem funciona. Nada do que eles propõem dá certo. Nada do que eles propõem é sustentável. Tudo do que eles propõem gera crise. Tudo do que eles propõem gera corrupção. Tudo do que eles propõem gera uma ineficiência macroeconômica gigantesca. Então, a gente engatou a marcha ré e acelerou. É isso que aconteceu. Sabendo ou não, foi exatamente isso que aconteceu. Na parte... Em todos os aspectos. O aspecto primordial que a gente está olhando aqui é a questão econômica. Isso foi um absurdo o que está acontecendo na parte tributária e tudo mais. Mas tem outras coisas. A questão política. Para eles conseguirem implementar o plano deles, eles acabaram com a política no Brasil. Compraram o Congresso. E o Congresso também não é nenhuma flor que se cheire. A maioria dos deputados lá e senadores são corruptíveis, são suscetíveis. Estão lá para fazer dinheiro. Estão lá para receber emenda parlamentar e receber dotação desproporcional do erário público. Então, politicamente, está sendo um desastre. Não temos parlamento. Exatamente o que o governo comprou. Então, politicamente, foi ruim. Economicamente, foi ruim. O que mais falta? Social. Social, a gente vê impactos assim, voltando tudo. Voltando criminalidade, voltando corrupção, voltando a falta de moralidade, a depravação. Em diversos aspectos. Toda sociedade como um todo está sem referência. E até dentro da própria esquerda, você vê aqueles mais decentes da esquerda, que são mais razoáveis, eles não estão aderindo ao governo. Eles têm críticas ao governo. Ficam quietinhos porque o governo representa a esquerda e estão fazendo uma parcelinha do que o governo está fazendo. Tem a ver com o que ele esquerdista pensa. Mas tem muita coisa que o governo traz de ruim, que nem toda a esquerda está ali aderindo. E você pode ver até pela qualidade dos ministros e de quem está defendendo. É do mais baixo calão possível. Gente corrupta, gente inempregável, gente sem qualquer tipo de relevância social-política, hoje faz parte do governo e com grandes orçamentos e está tomando grandes decisões. Então, é garantido que certo não vai dar. Então, eu acho que é aí que é o negócio. E eles falam muito, não, mas olha, o PIB está crescendo. O PIB está crescendo da pior maneira possível. Está crescendo com gastos do governo. E os gastos do governo estão sendo executados porque ele está arrecadando muito mais. E ele está arrecadando muito mais porque ele resolveu tributar mais. E quando é que isso, em que ponto isso se sustenta? Não se sustenta. Quando os gastos pararem, porque deixou de ter poupança e renda para chupar para o Estado, cai todo esse crescimento aí por terra, como foi o caso Dilma. Dilma foi sempre a mesma coisa. Isso não se sustenta. Vai chegar num momento que não tem mais como se sustentar. É o progressismo. É Keynes. E eles defendem isso e eles conseguem votos. Vamos supor que realmente eles consigam votos pelo assistencialismo. Através de assistencialismo, eles vão pegando aquela massa da população e vão levando. É uma massa ignorante. É uma massa ignorante. É uma massa carente. É uma massa, de fato, eu diria que quase que marginal da sociedade. No entanto, tem o poder do voto. É um voto universal. Então, esses aí estão ali e executam. Então, eles são predadores da ignorância e da carência do eleitorado brasileiro. É um absurdo. Mas me diz uma coisa, em termos financeiros, então, que foi uma carreira aí que tu teve, o Banco Central, na mão deles agora que vai ficar quatro anos, o que tu acha a respeito disso com juros, bolsa, dólar, risco Brasil? Eu acho que eles vão aprender muito rápido, porque o nosso nível de endividamento está subindo. Mesmo que lento, está subindo. E já estamos chegando mais próximo de 80%. Os países envolvidos têm um endividamento mais alto do que 80%. Então, lá, mais de 100%, 100%, 110%, 120%. Só que lá, o juro é zero. Nós estamos fazendo um juro de dois dígitos. E por que o nosso juros, então, é dois dígitos, enquanto que nos outros países envolvidos, é porque nos outros países envolvidos, você tem uma série de fatores. Primeiro, é credibilidade do governo. Segundo, é equilíbrio fiscal. Terceiro, é conversibilidade da moeda. E nós não temos nenhuma dessas três coisas. Nós temos um governo em descrédito do mercado mundial. Não temos equilíbrio fiscal e a nossa moeda não é conversível. Então, o que acontece? Qual é a chance dos juros baixarem se tiver a cada mês realizando rombo fiscal e esse rombo é fechado com mais endividamento? O juro vai subir ou vai cair? Vai sempre subir. Então, a chance do nosso juro cair é zero, assumindo que o Banco Central queira vender seus títulos e precisa de vender títulos para poder financiar o rombo. Se ele quer financiar o rombo com mais endividamento, ele vai ter que subir os juros, assumindo que ele mantém o rombo fiscal. Está nítido isso. Então, é isso que não encaixa essa ideia de que agora o Banco Central é nosso e agora eles vão praticar os juros baixos. Se eles fizerem isso, eles não se financiam. Porque o risco Brasil já subiu. Todas as empresas de rating já aumentou. Aí você fala, mas pode ser que tenha um banco chinês, um banco russo, um banco indiano, ou o que seja, dos BRICS, que venham pagar menos do que o risco do país. Só um imbecil para fazer isso. Só que você quiser perder dinheiro mesmo. Ou seja, se tiver a Dilma lá no Banco dos BRICS, só que aí ela faz isso e coisa pior. Só que o que acontece é o seguinte, o Banco dos BRICS não é tão grande assim. Nós precisamos de centenas de bilhões. E o Banco dos BRICS não chega nem próximo a ter a capitalização necessária para financiar o rombo do Brasil. Então, como é que fica? Aí eu estou vendo trocas heterodoxas. Trocas que eu já escutei. Já escutei trocas assim. Ah, vamos dar concessão dos portos para tal país que venha ajudar. Ou vamos dar um controle regional da Amazônia para outros bancos que queiram ajudar, outros países que queiram ajudar. Enfim, aí você começa a entrar no fora, você sai fora do sistema financeiro e já está entrando dentro do sistema político. Quando você quiser praticar juros abaixo do risco e conseguir vender seus títulos, é porque alguma outra troca heterogênea está sendo indiscutida por baixo dos panos em alguma casa lá de ministro de Brasília ou algum fórum internacional. Mas certamente isso não faz sentido nenhum do ponto de vista de mercado financeiro, de ser um agente financeiro que toma as suas melhores das tentativas, ele tenta tomar decisões razoáveis. E se você está fazendo esse tipo de investimento num país falido, que não fecha a conta, que está se endividando cada vez mais e não tem previsão nenhuma de voltar a um nível inferior de gasto, é você estar jogando dinheiro fora. Então, se você está jogando dinheiro fora, o banco que você representa não é um banco que tem governança aberta. É um banco com uma governança autocrática, fechada. E não é essa a praxe da maioria dos bancos ocidentais. Quem sabe caia lá nos bancos chineses, eles façam isso. E as contrapartidas são mafiosas. A gente sabe disso. Mas você acha que o dólar pode subir? Quer dizer, o real se desvalorizar? Com certeza. Assumindo isso que eu estou falando, assumindo que você tem descontrole fiscal, que você vai querer forçar os juros para cair, para a queda, para diminuir, ou que se mantenha. Mesmo que o juros se mantenha e o risco do Brasil subir em função do endividamento, vamos assumir que a gente não tem interferência na questão de juros. Que os juros fiquem no atual patamar, que já está alto, considerando que o mundo está abaixando. Ao menos os países ocidentais, o dólar, o ien, vão estar ali praticando juros baixos. Se a gente mantiver os nossos juros, que já é alto comparado, mesmo assim não é alto o bastante. Em função do risco Brasil que vai estar subindo, em função do endividamento que vai estar subindo, em função dos rombos fiscais que eles não têm como segurar. E o rombo fiscal, em sua maior parte, chama-se previdência. Nós temos um problema de previdência gravíssimo. Então, essa despesa obrigatória é um absurdo. O sistema, o modelo de previdência, ninguém está falando disso, de reformar isso, de transferir para um modelo de previdência privada, de capitalização individual. Ninguém está falando disso. E esse governo, certamente, não vai tocar nesse assunto. Então, essa bola vai crescer. É o que está assustando lá o Haddad. Toda semana. Toda semana. Eles estão tendo surpresas de quanto menos pessoas têm nascendo no Brasil e quanto mais pessoas têm em aposentadoria. E quanto menos trabalhadores têm contribuindo para o FAT, para os diversos fundos que alimentam o sistema previdenciário. E quanto mais pessoas estão removendo recursos do sistema previdenciário. Então, é uma bola de neve gigantesca. Isso vai falir o país. Faliu o país como faliu. Faliu Grécia, faliu França. Você viu como é o problema que teve lá. São sistemas previdenciários estatais. E ninguém está falando da solução. E esse país, o governo então falar em privatizar qualquer coisa, você sabe que não é o caminho que eles querem. Então, o risco tende a subir, o dólar tende a subir, o rombo fiscal tende a subir, e eles não têm capacidade sequer de iniciar uma discussão. E se iniciada a discussão e fosse adiante a implementação de uma solução, eles também não seriam capazes de fazer isso. Sim, sim. E a geopolítica dos BRICS? O Brasil está mais envolvido com China, com Irã, com até há pouco tempo com Venezuela, com Rússia. O que você pensa desse envolvimento e deixando mais os Estados Unidos e Europa, a não ser França, eles muito envolvidos com a França, mas deixando os outros mais de lado? Olha, vai custar muito caro para o Brasil e para o brasileiro. porque, primeiro, porque é antinatural. Nós não temos relações sociais com nenhum desses países. Se temos, é muito tênue. Talvez, desses aí, talvez Rússia um pouquinho, em função de uma migração histórica, em função de uma parte da Rússia estar na Europa e serem cristãos ortodoxos como sociedade. Agora, o que o brasileiro tem a ver com Irã? O que o brasileiro tem a ver com a China, socialmente falando? Praticamente nada. Ou com a Índia, então, menos ainda. São socialmente muito distintos. E por que socialmente é importante? Porque tem efeitos políticos. Tem efeito em trocas culturais, tem efeito em viagens, tem efeito em ligações econômicas. Apesar de que o Brasil é o maior parceiro, ou a China é o maior parceiro do Brasil, e esse gap comercial se fecha, isso se limita à questão comercial. A questão política, social, cultural é muito, muito distinta. não tem absolutamente nenhuma referência com a nossa história, o nosso esteio natural que é no Ocidente. Nós estamos geograficamente no Ocidente. E acho que nós, fazendo uma parceria com esses governos autocráticos da Ásia, destoa tão grande para o Ocidente, a gente fica parecendo aquele dedão inflamado com uma farpa na região. Poxa, o país é aqui. Então, a pressão natural, política, regional, sobretudo, a maior parte dessa pressão virá dos Estados Unidos, com certeza, para que a gente se conforme de acordo com o que é o padrão regional. Acho que seria o mais natural. E a própria sociedade vai cobrar isso. Os Estados Unidos nem precisam exercer essa cobrança. A própria sociedade vai falar puxa vida, quer dizer que a gente, agora as mulheres no Brasil vão usar burka, que nem no Irã? Ou será que a gente vai ter um controle social igual tem na digital, igual a China? Ou será que a gente vai matar os bilionários que saem, os oligarcas que saem da linha como fazem na Rússia? Eu não vejo nenhuma dessas opções ocorrendo, se materializando. Não faz parte do jeito brasileiro, sabe? Então, eu vejo que isso é uma questão temporária, não é sustentável. E para você fazer isso sustentável, você precisaria de uma mudança de momento político, de narrativa política e social muito grande. e vou dar aqui crédito ao primeiro governo Lula. Naquele momento, a sociedade estava imbuída de querer fazer essa mudança em prol do Lula. Ele entra com legitimidade. Claro que a gente já sabia que ia dar um desastre, mas ninguém podia negar que a população queria ele e queria o que ele representava. Ah, é um trabalhador comum, um sindicalista, que agora saiu do nada e virou o presidente de uma república gigantesca e tal. Então, eles queriam ver essa historinha acontecer. A população queria. Então, isso dá legitimidade e dá momento. E ninguém quer ser enganado. Ninguém quer ser apanhado de calça curta. Então, mesmo que os escândalos de corrupção tenham se materializado logo depois que ele assumiu, todo mundo estava negando. Você viu que em 2000... Quando foi a segunda eleição dele? 2006, depois foi 2010. Como é que o cara faz sucessor? Já tinha escândalo, já brotando a torta direito. A população não queria ver o próprio engano, porque fazia parte daquela mágica, daquela mágica do momento, daquela narrativa universal que todos abraçaram, que queriam ver. Mas, como tudo passa, também passou esse encanto e todas essas premissas que fundaram a legitimidade do Lula, um, não existem agora. no Lula 2, o Lula 3, vai. Então, é isso que não dá sustentabilidade. E se eles querem fazer desse novo governo deles, essa nova mudança estrutural, social, cultural, para reconduzir o país para essa vertente asiática, de autocracia asiática, eu não vejo essa pegada pública. Eu vejo até a própria máquina pública segurando, não querendo ir para lá. Então, é por isso que eu digo, é uma questão temporária. Eles podem, enquanto não houver uma oposição bem organizada, com lideranças claras, com liberdade de ação, eles vão ficar morimbundos. Fica esse governo ali enclausurado, com os juízes ajudando, com um pouquinho ali de controle, onde eles querem controlar, que é a parte econômica, e achando que estão ali controlando tudo, mas, na verdade, quanto mais eles vão fechar o punho do controle, mais economia informal vai estar sendo gerada por eles. Uma Venezuela lá, o Amaduro comanda tudo, é ilegítimo, a população não gosta dele, impopular, já não serve para mais nada, narrativas que ele fala, ninguém acredita. E quanto mais ele fecha o punho no controle, mais espirra para fora. E o controle que ele exerce não é o bastante para ele dizer que ele está sob controle. Ele acaba controlando só uma bolha pequena do que é o... Todos os aspectos, esse aspecto econômico, social, político, cria-se outras vertentes e acaba virando um governo paralelo, que enche o saco de vez em quando. Como é a Síria, a Síria é rompida por facções, a mesma coisa aconteceu na Tunísia, a mesma coisa aconteceu na Líbia depois da queda do Gaddafi. Então, o país se esfacelou e o governo ali são governos e estados falidos, como é na Somália, Mogadishu ali, voltou-se atrás no tempo. Não existe mais o país, existem cidades-estado comandado por gangues locais. O México, talvez, seja uma alusão ao modelo que a gente possa entrar até antes de ser um país completamente falido como Somália ou Líbia, em que as facções criminosas assumiram parcelas grandes do país. Então, tem nove, dez ou onze cartéis lá no México que comandam tudo. e o resto é tudo fachada, o resto é tudo fantoche, paralelo. O PCC está querendo também, o PCC está querendo, o PCC no Brasil está querendo. Pois é, pois é, estão introduzindo isso no país, estão introduzindo isso. E aí você vê juiz obedecendo ilegalidades, você vê praticando ilegalidades, você vê polícia federal aceitando as ilegalidades dos juízes, você vê militares aceitando ordem ilegal de juiz. Então, a gente sabe muito bem quem está entregando o país a essa desordem absoluta, a esse esfacelamento territorial e político-social do Brasil. Para mim está bem nítido isso. Então, vou aproveitar um gancho contigo aqui. Até para depois aproveitar um outro gancho, aí você já responde tudo junto. E o que que tu acha, então, do STF, censura, insegurança jurídica e aí tu já me diz sobre o teu livro aí dos sete poderes, como se poderia resolver essa questão aí de tudo que está acontecendo no Brasil com relação aos poderes? Não, o STF está protagonizando todas essas instabilidades que a gente está vivendo. O governo, ele é fraco, o governo não tem... Se o governo fosse forte, tivesse base parlamentar, tivesse tudo aquilo que a gente estava mencionando, que dá legitimidade, esse apoio popular, esse momento político, essa narrativa forte que engaja todo mundo, que converge e unifica toda a nação, como eles não têm nada disso, o poder de desestabilizar do governo é muito limitado. Quem está desestabilizando é o judiciário que quer ajudar o governo. Então, o judiciário é o grande desestabilizador jurídico, econômico, social, até do Estado de Direito. Ele não está preservando a Constituição, está violando a Constituição, violando as leis, violando os regimentos internos deles próprios, internos até do Legislativo e do Executivo. Veja agora o próprio, acho que foi o Dino que mandou, deu não sei quanto tempo para apagar os fogos, o Executivo tomar uma iniciativa para apagar os fogos, virou plenário, virou o quê? Como é que é? Virou o Poder Executivo já, já está se antecipando a falência do sistema presidencialista e está assumindo controle do Executivo já. Então, está patente essa análise, não precisa ser muito observador para se perceber isso. Então, o judiciário está praticando tudo isso. a questão de censura é fundamental para um governo ditatorial. Não só um governo ditatorial, mas um judiciário tirânico. E os dois precisam de censura. Os dois precisam praticar a censura. Eles precisam ser censurados, eles, do ponto de vista de exercer as suas competências além do que foi definido em Constituição, tem que ser limitados, que eles estão se sobre-estendendo. Então, a gente tem que criar e melhorar a nossa Constituição nesse sentido, melhorar os freios contra pesos. Mas, ao mesmo tempo, eles estão praticando censura. Todos aqui, eles são opositores. E isso é péssimo. Então, começou com a censura, como é que você vai poder criticar medidas do próprio governo, se está sendo eficaz ou não, se está sendo abrangente, se está dando resultado. Tudo. Está indo bem, não está indo mal. Os números da economia. Se você é censurado, como é que você vai acreditar nos números que o governo publica? Eu não acredito. Você fala assim, está tendo um crescimento de PIB de 3%. Eu não acredito. Eu acredito que está tendo um crescimento de PIB, sim. Só que esse crescimento de PIB, é como eu mencionei. São os gastos do governo que estão aumentando. A economia, independente dos gastos do governo, na minha opinião, está parada ou desinvestindo. É o que eu acho que está acontecendo. Eu não vou acreditar em nenhum número do IBGE. Zero. Zero. Zero de credibilidade. Qualquer um no mercado financeiro que usa o IBGE como referência e aposta dinheiro em função dos dados do IBGE, na minha opinião, troque o seu assessor de investimento, viu? Não siga os grandes bancos, os grandes orientadores aí, porque entrar nessa roubada de acreditar nos números do IBGE porque o seu banqueiro lá do grande banco recomendou, você vai... Não é o caminho da servidão. Então, é isso. Acho que a estabilidade é muito grande e temos que reformar o nosso judiciário, ele já evoluiu para um poder tirânico, temos que reformar. E o livro, Os Sete Poderes, ele é uma maneira mais fácil de se entender para onde temos que ir, que tipo de políticas e que tipo de Estado precisamos. Está aqui a capa do livro. Foi lançado semana passada. Então, o livro, ele vem para... A gente já fez o objetivo final. O objetivo final é a Constituição, a Libertadora. Isso foi publicado em 2021. E eu nunca usei ela, falei muito dela, porque eleitoralmente não era positivo naquele momento. ia ter eleições em 2022, aí todo mundo ia entender. Ah, o cara quer uma nova Constituição. E quero mesmo. Mas, então, ia complicar demais. A população, o eleitor, só agora está entendendo, depois do Lula ter sido eleito e perceber como é que o jogo do sistema funciona e como o sistema age contra todos, a perseguição de várias lideranças. Não era somente do Jair Bolsonaro, apesar de que ele tenha concentrado muito da perseguição. Agora está perseguindo ativistas e outros deputados e outros senadores e está perseguindo aqueles que estiveram no 8 de janeiro, as senhorinhas, as senhoras que estavam no presente, nem estavam dentro do... nem praticaram qualquer ato de vandalismo. Então, essa é perseguição coletivista, coletiva até. O que está acontecendo? E não é só um juiz que faz isso, não. Tem outro juiz que tem esse poder de perseguição. Então, não é uma pessoa contra o outro? Não é o faroeste com o mocinho e bandido? Não. É o sistema contra a população. Então, vamos entender os sistemas? Vamos entender o que é o sistema? E vamos entender quais são as propostas que nos... ou melhoram o nosso sistema ou recriam um sistema melhor para que a gente possa conviver em paz com o nosso poder representativo? Hoje em dia, a gente não tem paz nenhuma. É todo dia uma paulada. E isso é dotado pela Constituição. A Constituição permite que um burocrata qualquer, um políticozinho qualquer, interfira na tua vida e force pessoas fora do país. eu estou indo embora porque eu não aguento mais essa burocracia em cima de mim, porque eu não aguento mais essas medidas desses políticos que me afetam o meu dia a dia, me afetam o futuro do meu filho. Eu não quero ter uma interferência de um bandido no meu dia a dia. Eu não sou livre. A verdade é essa. Dentro do atual conjunto jurídico e na prática, o brasileiro que não entende que ele é um servo, ele é um ignorante. então eu até me coloco aqui como um servo indignado que quer fazer mudanças e tem que entrar para o sistema político. Não pode deixar que o sistema se auto-regenere, que eles, ah, poxa, coitadinho aqui do povo brasileiro que paga as nossas contas. Eu vou dar mais poder para eles e vou dar mais transparência que eles estão pedindo. Não é assim. É por impasse, é por mobilização, é por consciência de uma nova visão e acho que é isso que falta. É uma nova visão, uma nova alternativa que tem que ser bem comunicada. Então o livro vem com esse intuito de comunicar uma nova visão. E quais seriam esses sete poderes? Olha, só entender o porquê sete poderes. Todo mundo que resvalou na questão política escutou falar de um sujeitinho chamava-se Montesquieu. Montesquieu, ele escreveu uma peça importante chama-se O Espírito das Leis. O Espírito das Leis fala de três poderes. Fala do poder executivo, judiciário e o poder legislativo. Só que ele não fala desse sentido. Ele fala poder executivo era monarquia, assim que ele falava. O poder executivo é a monarquia, o monarca. o poder legislativo é a aristocracia e o poder judiciário era o clero. Então, era como ele via. Mas, claro, com o tempo isso vai se formando nos três poderes. Só que essa ideia de três poderes já ficou ultrapassada no século XVIII. Já no século XIX houve um outro filósofo que chama-se Benjamin Constant, um suíço que criou a ideia do quarto poder, que era o poder moderador. Ele criou essa ideia na França, um parlamentar francês, criou essa ideia e então tem quatro poderes. O melhor é ter quatro poderes para estabilizar e muita referência que ele tinha era a Inglaterra. Lembrando, final do século XVIII, no século XVII, ou seja, cem anos antes, aconteceu a Revolução Gloriosa na Inglaterra e ali já se separou em quatro poderes. então ele nada mais fez do que constatar uma realidade que funciona. Há cem anos a Inglaterra estava com um poder moderador. O rei perdeu o poder executivo e resguardou somente o poder moderador. E o poder executivo ficou com o Congresso, com o Parlamento. Antes era com House of Lords, com a Casa Alta. Depois passou para House of Commons, mas era dentro do contexto do contexto legislativo que se executava. Tudo aquilo estava sendo legislado. Então já tinha a ideia de quatro poderes cem anos antes. Então ele só maturou isso numa obra que ele escreveu e foi materializar em Constituição em 1824 no Brasil, onde se cria de fato os quatro poderes. Então, em termos de Estado, evolução de Estado, os quatro poderes era a evolução, o estado da arte de como se organizar os poderes públicos. Muito bem. Evoluindo ao longo do século XIX, aconteceu a inclusão de outros poderes dentro desse conjunto. Os países se federalizaram, como nos Estados Unidos, esse é outro poder, o quinto poder, a federação. Depois, eles começaram a incluir a população de uma maneira direta, através de democracia soberania popular, democracia direta. Esse virou o sexto poder e o chefe de Estado conseguiu criar um conselho de Estado para ajudar o chefe de Estado. Então, esse é um sétimo poder. Não sei se eu estou com a contagem certa aqui, mas esses que são os poderes. É povo, é população, democracia direta, o legislativo, o judiciário, o executivo, continuam, depois o federalismo, o chefe de Estado, que seria o presidente eleito diretamente, mas que ele faz a diplomacia, ele tem controle das forças armadas, ele controla a arrecadação e ponto. É só isso. Ele não faz mais nada, ele não governa, ele só representa simbolicamente a nação. E um conselho de Estado acoplado a esse chefe de Estado. Então, esses são os sete poderes. O conselho de Estado seriam aqueles anciãos, aqueles que já passaram pela máquina pública, com muita experiência, para a gente não perder essa experiência nas tomadas de decisões. Então é isso, isso é para estabilizar. Mas o executivo seria o presidente eleito ou o monarca? Parlamentarismo, não, não. O modelo é parlamentarista, então o executivo estaria dentro do parlamento. Seria um modelo parlamentarista. Então, você sugere isso para o Brasil, um modelo parlamentarista e não monarquia. Não, então, monarquia, a única alteração do modelo desse arranjo para uma monarquia seria quem ocuparia o sétimo poder que é o do chefe de Estado. O chefe de Estado é um presidente eleito, ou ele é um monarca, um hereditário. É isso. só. E qual que você sugere para o Brasil? A minha opinião. Não, o que está sugerido na Constituição que a gente publicou é que ele inicialmente é uma república, inicialmente é um presidente eleito, mas existem artigos dentro da Constituição que dá o direito de fazer um referendo com relação a esse poder, exclusivamente, somente esse poder, de poder ser ocupado por monarca. Monarca. Então, isso vale num primeiro momento uma república com a ressalva que num segundo momento pode se chamar um referendo para tornar aquele cargo um monarca. Então, é isso. Mas, em termos de arranjo, o que vai impedir o país de entrar na ditadura, de ser um Estado estável, de ter equilíbrio fiscal, de ter uma política monetária positiva, de ter um país de cidadão livre, é o fato de você impedir que nenhum desses poderes se torne uma ditadura. Então, o que nós vemos hoje é que no atual modelo, com três poderes, só é muito fácil se tornar uma ditadura. A gente está vendo. E está vendo de tudo quanto é lado. Tem ditadura do judiciário, tem ditadura do executivo e, às vezes, tem até a ditadura do legislativo. Então, o país virou, a Constituição do Brasil é quase que um, eu diria que um criadouro de tiranos, burocratas, agências reguladoras, o cara bota lá na Anatel, na Anel, bota no CAD, bota no Ibama, o cara trava tudo. Mas deixa eu te perguntar, as pessoas poderiam até pensar assim, mas seria um interesse pessoal seu, mas na realidade o herdeiro, o trono, não é você, é o seu tio, né? Sim, eu estou fora da linha sucessória. Meu pai, meu pai, antes de eu nascer, ele já tinha renunciado. Então, é assim que eu vejo. Eu respeito a linha sucessória tradicional. Sim. Que é o meu tio. E acho que é importante a gente ter esse, esse tradicionalismo nesse aspecto. E, então, eu não vejo, eu estou olhando, eu estou olhando aqui como o Brasil. Sim. O que é necessário? Porque se você olhar para trás, você vai falar, ah, mas lá no período, da Idade Média, os reis cristãos eram tiranos. Alguns eram. Alguns eram, eram terríveis, péssimos. E outros eram ótimos. Mas era assim, estava aleatoriamente constituído. Não havia nenhum incentivo para o rei ser bom ou ruim. Quando você coloca uma constituição que separa os poderes, e que cria incentivos sempre para o bem comum e para as coisas positivas, mesmo um cara com mal intenção não vai conseguir conduzir o país para bancarrota e jogar o país numa tirania destrutiva. E mesmo a coisa. Isso aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto principal. É o sistema. É o sistema. É o arranjo dos poderes. É por isso que eu chamo de sete poderes. É os sete poderes porque não é um. E eu até digo, os sete poderes protegem o monarca. A história prova isso. Os monarcas do século XIX sobreviveram para o século XX porque eles abriram os seus sistemas políticos. Os monarcas que não abriram os seus sistemas políticos falam, não, 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 não. É tudo na minha mão. É só eu. O Estado sou eu. E só eu que decido. Esses não estão mais aí. Nenhum deles sobreviveu. Agora, todos aqueles que incorporaram, abriram outros parlamentos, outras assembleias deram direito, expandiram a participação e a competição política de outros, além dele, e ele se torna um poder simbólico, claro que com alguns vetos, esses sobreviveram. Esses continuaram a ter uma longa e bem importante vida para estabilizar. E hoje as monarquias europeias são as mais, em termos de qualidade de vida, em termos de estabilidade jurídica, em termos de estabilidade econômica, em termos de estabilidade monetária, em termos de estabilidade social. Tudo são, todos os índices são mais positivos em monarquias constitucionalistas em que existe essa separação de poderes. E você pode até ver que no fundo, os sete poderes é o resumo do que é que essas monarquias parlamentaristas europeias já são. Ele já tem os sete poderes lá. Mas uma pergunta. Dom Pedro II não tentou fazer isso e acabou tendo um golpe? e aí teve essa proclamação da república? Pedro II, ele não antecipou, ele antecipou, vamos corrigir aquilo que eu falei, está errado. Não é 100% certo, é metade certa. Ele antecipou a entrega de poder. ele em 1847, maio de 1847, nenhum historiador brasileiro usa essa data. Mas foi a data em que ele, Pedro II, abriu mão do poder executivo. Ele tinha os dois poderes, ele tinha o poder moderador e o poder executivo. Ele abriu mão do poder executivo e falou assim, o poder executivo é um presidente do conselho de ministros. E o conselho, e esse presidente é que nomeia o secretariado, os ministros. Então ele abriu mão, ele deixou de governar. Ele passou a ser só o poder de veto, o poder passivo, de ratificar a lei, mas tudo já era criado pelos parlamentares, senadores, e não era ele que faziam as leis. Enfim, então ele fez assim, isso ele se antecipou e se deu muito bem, porque entre 1847 até 1889, a estabilidade política, fiscal, econômica do Brasil foi primorosa, primorosa. Os outros países da Europa estavam em caos. França estava em caos, toda a Alemanha, Áustria, Prússia, até a própria Inglaterra. Muita estabilidade. O Brasil não. O Brasil entrou num período de hiper expansão, a população do Brasil triplicou do início dos primeiros meados do século XIX, que era na faixa de 4 milhões, por aí, passou para 12 milhões ao final do século XIX. Então, é uma expansão gigante e riqueza, expansão também absoluta. Quando a família imperial chega em 1808, ela era mais rica, sem nenhuma outra rival. Quando ela sai em 1889, já tinham vários fazendeiros e oligarcas riquíssimos. Então, foi um grande gerador, também, até de uma classe média, em função, existe essa riqueza extrema, mas também houve uma criação de uma classe média ali. E o que ele não fez, que aí eu acho que é onde ele não se antecipou, porque eles estavam planejando também se antecipar, mas eles perderam o timing, ou ele não foi tão enfático em poder ter ajudado. foi na federalização, foi de criar o federalismo brasileiro. Estava tudo concentrado no Rio de Janeiro. E o que já estava acontecendo no final do século XIX eram essas disputas regionais. Eram essas disputas dos oligarcas locais querendo mais poder para si. Então, ao invés deles proclamarem um Estado imperial federativo, esses oligarcas locais resolviam fazer uma republiqueta daquela região, que foi tranquilamente sufocada. No entanto, já deveria ter sido um alerta para o Poder Central no Rio de Janeiro de começar a deixar dar mais autonomia para os Estados municípios. Eu diria que esse foi o grande erro de não ter antecipado. Até então, estava tudo nos compassos, eu diria que de acordo com o que era a demanda e a pressão. Então, e obviamente que você teve, obviamente que o estupim do golpe republicano foi o fim da escravatura. O fato da... O Pedro II era mais para o lado progressista. Existia um movimento progressista que nasceu no final do século XIX. Eles pregavam republicanismo, eles pregavam o voto universal, o voto das mulheres, o fim da escravatura. Ou seja, hoje, nós todos seríamos progressistas. Então, no entanto, naquela época, ele era visto como sendo... Ele não era desestabilizador porque ele conseguia medir isso muito bem. E, do outro lado, você tinha a princesa Isabel que não era progressista de todo. Ela era uma dona de casa, eu diria que na sua melhor, na sua acepção, gostava de educar os filhos, tinha vários filhos e assumiu o poder moderador quando o pai viajava. Mas, a princesa Isabel, ela era extremamente católica e, através dessa religiosidade, ela se tornou uma ativista em prol do abolicionismo. E, em função disso e das medidas que ela tomou quando ela assumiu o poder, foram vistas como medidas progressistas demais. Apesar de que a princesa Isabel não era ela progressista, mas ela era do lado mais conservador. E, aliás, foi o Partido Conservador que liderou isso, que liderou o intento abolicionista. Muito ao contrário do que dizem nas narrativas escolares. Falou, reacionários, conservadores. Não, foram os conservadores que iniciaram o processo abolicionista. partido conservador até. E, com a princesa Isabel também encabeçando e incentivando. Então, isso é o que foi o gatilho. Isso foi o gatilho. Mas, o Pedro II poderia ter agido antes, já em estruturar um império federativo. E isso teria certamente desarmado muito desse problema. Você daria mais autonomia dos estados, deixa que os estados evoluam socialmente por conta própria, menos interferência central. E eu acho que aí foi talvez um lápis que se tivesse que voltar no tempo, certamente ele corrigiria. Então, é isso. É só para resumir aqui. Não, não vou entender bem. Sei. Mas deixa eu te perguntar então, voltando mais para o assunto do nosso canal, que a gente utiliza a teoria das bandeiras para fazer uma diversificação internacional, não só do nosso patrimônio, mas também da vida, da nossa vida, proteger a nossa família, principalmente contra o Estado brasileiro, mas também contra outros países, para a gente não ser um servo, que nem você disse, um servo dos políticos que administram o Estado. Então, o que a gente faz? A gente coloca mais estados na nossa vida, a gente tira uma residência no Uruguai, por exemplo, uma residência no Paraguai, o Green Car nos Estados Unidos, a gente faz isso na nossa empresa. E eu queria saber da tua opinião, uma pessoa que tem tanta experiência como você, o que você acha sobre essa questão de você se proteger, ter um plano B, ter uma conta bancária em outro país, ter uma empresa em outro país, ter um outro passaporte, o que você pensa sobre isso? Olha, infelizmente, eu vejo como uma triste necessidade. eu sei que o brasileiro é muito orgulhoso de ser brasileiro, da identidade, do país, eu também sou, mas eu vejo como uma necessidade de sobrevivência, sobretudo aqueles que trabalharam e acumularam e conseguiram conquistar um patrimônio ou herdaram um patrimônio. Certamente, todos aqueles que trabalharam no passado que hoje estão transferindo uma herança, não querem ver essa herança ser entregue para um grupo criminoso em Brasília. E é exatamente isso que está acontecendo. Nossa renda, nossa poupança, nosso patrimônio está sendo surrupiado por um grupo criminoso que está em Brasília. E isso é inaceitável para qualquer cidadão livre. O Brasil e você como brasileiro, onde que você reconcilia essa ideia? A tua identidade não depende do seu governo. Se o seu governo força você a proteger seu patrimônio assumindo a cidadania em outro lugar ou residência em outro país, isso é um problema do governo. É um problema do governo e do fato de que não houve mobilização popular para agir contra esse governo. E você agora está tomando uma decisão que é particular, individual e é assim que tem que ser. Porque você é um brasileiro livre. se eu tenho alguma coisa para contribuir a todos os brasileiros e tivesse que resumir um objetivo e um objetivo somente que eu possa ter durante a minha vida política é que se há alguma coisa que os fundadores do Brasil inclui todos esses da minha família lá atrás nenhum deles queria ver um povo escravizado. Nenhum deles. todos agiram em prol da liberdade. Não queremos o brasileiro ser um servo de um governo criminoso que tomou conta do Estado brasileiro e o Estado brasileiro se tornou uma grande prisão daqueles que não conseguiram criar oportunidades e não conseguiram criar uma saída. Então eu vejo por aí sempre a liberdade e o cidadão livre na sua manifestação mais granular famílias e cidadãos livres. Esse é o objetivo. Então como tal você toma suas decisões e não como um coletivo ah eu sou brasileiro e faço parte aqui desse negócio todo. Não você a priori você é um cidadão livre. É assim que você tem que tomar todas as decisões e pensar conforme todos esses da família eu incluso penso. O brasileiro tem que ser livre para que o país seja livre. Não há quando você tem um grupo coletivo majoritário que quer se escravizar voluntariamente e levar o resto que não quer junto isso para mim é é inaceitável é inaceitável e eu acho que a gente tem que sempre trabalhar na capacitação de cada um um por um para que cada um atinge esse nível de consciência livre então agir como cidadão livre mas isso não o torna um traidor da pátria um um não brasileiro uma pátria nada disso muito pelo contrário o torna mais brasileiro o brasileiro é um povo livre você veja até isso é uma análise subjetiva claro mas o brasileiro debocha ele não acredita em autoridade ele olha tudo com senso de humor nada é muito sério e isso o torna mais livre isso é uma reação a essa vontade esse ímpeto de controle e ímpeto de coletivização e o brasileiro não é assim isso não faz parte do nosso do nosso ah então vamos vamos exercer um país livre o cidadão tem que ser livre e vários cidadãos livres é que faz a diferença é isso aí você mesmo tem uma outra cidadania não é Luiz? tenho tenho eu foi eu herdei essa quando eu era pequeno quando eu era criança meus pais tinham divorciado meu pai é francês ele é nascido na França aliás boa parte dos meus tios minha avó minha avó minha avó isso do par de pai né e quando eu era pequeno meu pai fez o passaporte pra mim francês e como praxe assim na época não existia o porquê da questão assim ah vamos se proteger eu tenho nada nada disso muito pelo contrário era nos anos 70 então o Brasil tava o Brasil tava de vento em popa e mas eu preservei aquela cidadania durante todos esses anos né e também em função cultural né a gente teve influência aí não só familiar mas também de viagens e também de convívio e de jeito né o francês o francês teve muita influência né até os anos 70 80 como eu acho que nos anos 80 começou a morrer de uma maneira muito dramática mas até os anos 70 a França era muito relevante no na questão cultural na questão política e então preservamos isso na família então muitos são muitos da minha família ainda tem a cidadania francesa muito por falta dessa isso como é que a gente pode olhar isso poxa você quer ser residente da França pagar imposto na França de jeito nenhum tá certo e a cidadania não é residente pois é então eu não busquei outro país de residência pra me proteger vamos dizer assim no entanto politicamente se houver uma perseguição eu tenho pra onde ir tem um outro passaporte se por acaso exatamente começaram a vir me perseguir agora isso não não me alivia do do risco econômico eu ainda tô eu tô comprado em Brasil economicamente falando então o que eu diria que é importante a gente destacar também que eu acho que é necessário você ter uma proteção econômica pra você sem dólar sem dólar e euro claro com certeza exato tem que ter alternativas e eu vou dizer mais o porquê que eu penso assim na constituição que a gente protocolou de 1800 desculpa a constituição libertadora você já ia falar de 1824 a constituição libertadora que a gente publicou nela o governo ele tem o monopólio somente da moeda nacional ele não tem interferência nenhuma nas outras moedas e os bancos são permitidos a aceitar depósitos em outras moedas perfeito e aí você naturalmente tem uma moeda conversível que você tem que converter em real pra pagar imposto mas você pode ter soberania do contrato em qualquer moeda no Brasil é o que está na constituição nossa que a gente publicou e digo mais olha o efeito que isso causa isso só esse dado só isso aí já geraria equilíbrio fiscal porque você só detenteria a moeda do país se ela fosse uma moeda um valor e uma e vinculada a essa moeda tinha um valor intrínseco de disciplina fiscal caso contrário eles falam assim pra que eu vou ficar pra que eu vou ficar segurando real se aqui tem um monte de bandido inflacionando esse real e ele vai valer nada pra que eu vou fazer um contrato em real pra que eu vou ter real em poupança pra que eu vou ter ou seja não vou então se eu tenho um país de fato livre pra poder praticar qualquer moeda o governo precisa até fazer uma propaganda de si próprio dizer olha como é que a nossa moeda nacional é boa olha como é que a gente é disciplinado fiscalmente como ela tem lastro nos recebíveis futuros de impostos olha como é que a gente está bem gerindo o país tem um endividamento baixo e a moeda é forte vale vale ouro então o país ele naturalmente ele ganha um freio natural contra todas essas medidas inflacionárias heterodoxas que a gente vê de gastar além do coisa e tentar controlar juros depois vai tentar controlar câmbio aí depois não vai dar certo aí vai tentar controlar preços aí não vai dar certo aí vai tentar controlar os hábitos das pessoas não pode comer frango não pode comer carne então o controle quando ele começa ele tem um desencadeamento que chega ao absolutismo eventualmente porque ele tem que cada vez controlar cada vez mais baixo e granular os detalhes porque senão ele perde controle do todo então o ideal é não ter que controlar nada e você só controlar aquilo que você arrecadou e ser disciplinado com isso aí tua moeda passa a valer alguma coisa e você tem que ter confiança de que o melhor índice de confiança é você liberalizar o sistema você pode ter de poupança em qualquer moeda contrato em qualquer moeda e fique livre a única moeda que o governo controla é a moeda nacional e ponto então e o resto está liberado então e assim que a Argentina sobreviveu por causa disso a economia argentina se não tivesse sido dolarizada eurizada ou outros ativos ouurizada nesses últimos anos nos últimos 30 anos 40 anos não teria gente na Argentina ali sobrevivendo com inflação de 200 300% ao ano em peso a maior parte da classe média argentina vivia com outra moeda fazia trocas em outras moedas a moeda nacional não valia nada mesmo que o governo impedisse de haver bancarização em dólar está todo mundo lidando em dólar então enfim a gente tem que trazer um pouquinho dessas realidades para dentro de um texto constitucional para que o governo entenda que não dá para você exercer controle absoluto todas as tentativas falharam continuam falhando e é bom a gente garantir que um governo qualquer governo que venha tentar não vai conseguir perfeito e tu queres deixar um recado final até falar onde que dá para comprar o livro os sete poderes olha os sete poderes está disponível na Amazon tanto em Kindle quanto também em texto em livro físico e também algumas livrarias eu fiz o lançamento na livraria Drummond aqui em São Paulo então imagino que todas Drummond do Brasil tem é isso agradeço aí pelo pela propaganda mais um recado final alguma coisa olha estamos aqui estamos servindo população brasileira da maneira que nos é possível e eu acho que eu espero que esse possível esse possível se alargue mas depende muito de mobilização popular ainda a população tem que entender que o sistema que nós temos não é perfeito não é representativo e ainda exige muito do cidadão brasileiro para que a gente chegue num patamar de país desenvolvido em que a gente que a nossa a nossa representação a nossa participação comece a ter impactos diretos de uma maneira muito mais efetiva então tem muita luta aí pela frente espero estar contando com todos vocês e vocês por favor contem comigo e vai participar do 7 de setembro 7 de setembro eu estarei na rua na rua não em caminhão eu espero estar na rua com todo mundo lá eu acho que a melhor maneira de você sentir é o que todo mundo pensa para onde está indo escutar alguns discursos do ponto de vista da rua é importantíssimo é informação de opinião e eu gosto também de poder influenciar na opinião pública mas para isso eu preciso estar escutando o que é a opinião pública está falando e eu preciso estar bem próximo da população e é na rua que você sente isso perfeito 7 de setembro vamos embora vamos lá muito obrigado pela participação no nosso canal foi enriquecedor uma experiência muito legal te agradeço por ter participado e se no futuro der para a gente fazer outras entrevistas bater mais papo fico feliz se você puder participar certo Luiz? ótimo Carlos bom trabalho para você obrigado um abraço tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma